Tô chegando, são 8 horas da manhã, vou fazer um treininho aí antes da Passa Brasil. Na verdade eu não ia nem competir, mas tô entrando num sacrifício por causa da minha dupla. Mais uma semana de treino, mais um dia de treino, segunda-feira, 8 horas da manhã e vamo que vamo que essa semana é competição e vamo lá. Eu no Rio, na verdade, vim da Zika, e eu não tava achando que meu treino tava fluindo, eu já tava ficando preocupada, falei, gente, é competição, daqui a duas semanas eu não tô bem, não tô gostando do meu treino. E quando eu cheguei aqui já comecei a treinar melhor, já fui evoluindo, tipo, de semana passada pra cá já melhorei muito, já tô com saúde bem mais constante. Pra me preservar, não é justo eu competir agora, porque eu não tô preparada. Eu vou entrar pra quê? Pra me desgastar, arriscar, querer treinar muito na última semana e agravar minha lesão? Meu objetivo é em agosto, não é agora. Meu nome é Luiz Oterello, tenho 24 anos, o objetivo é essa Taça Brasileza. E eu tenho um ritualzinho de muita visualização, eu me imagino antes de entrar no salto, fazendo o salto que eu tenho que fazer, as coisas que eu preciso fazer, tudo que a ideia me passa pra fazer, com sucesso. Eu vou lá, já me imagino fazendo um salto muito bom, e aí isso me dá uma tranquilidade na hora de chegar na trampolim. É como se eu fosse fazer o salto, sendo que eu já fiz ele dez vezes na minha cabeça. Meu nome é Ian Matos, eu tenho 27 anos. Quando a gente entra na água, a gente já sabe mais ou menos se o salto foi bom ou se não foi bom. A gente já tá tão acostumado a fazer isso, a ter esse movimento de entrada na água bem, que a gente sabe exatamente se o salto foi um pouco curto, se ele passou do ponto da abertura. 90% das vezes a gente sabe como a gente entrou na água. Na verdade, sincronizado, em parte a gente deveria pensar assim, pô, é mais chance de dar alguma coisa errada, né? Se eu fizer besteira, eu tô saltando com ela. Eu vou estar prejudicando a gente. Às vezes eu vejo uma fraqueza nela que muita gente não falaria. Ela é minha adversária? Não, cara. Ela não é minha adversária. Ela é minha parceira. Aqui parece que ela tá protetando o salto pra frente, mas na verdade, ela tá na cama elástica. Esse mesmo movimento que ela vai fazer no trampolim, e ela precisa de velocidade, aí. Ela precisa de velocidade, então é essa extensão e o quadril. Pra lá dar velocidade, ela poder terminar um salto e cair dentro da água. Só a gente tem usado terça e quarta, e hoje, ontem ela conseguiu colocar o salto de cabeça na água. Tudo isso aqui é tal base que a gente fala pra chegar lá. Eu, quando eu trabalho Tami, Juliane, Luiz e Ian, é um só. Eu tenho que ver, eu vejo dois atletas, obviamente. Quando eu vou olhar um salto, eu vou olhar assim, um sai um pouquinho mais na frente, outro sai um pouquinho mais em cima. Eu coloco a posição que eles estão, a maneira que eles estão, sem nunca julgar um ou outro. Eu acho o sincronizado bem mais difícil do que o individual, porque o individual você tem que fazer o seu salto bem. Na dupla você tem que fazer o seu salto bem junto. Na dupla você tem que fazer o seu salto bem mais difícil. Legenda Adriana Zanotto